Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando aqui, né? Mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá certo? Vai ser, gente, eu estou indo lá na Rainha, agora, né? Estou indo para a Rainha Isabel, pessoal, comprar um presente, né? Que a minha amiga Luciana me mandou, tá certo? A minha amiga Luciana, do canal Receitas da Luciana. Ela me mandou, pessoal, um dinheiro para me comprar um presente, né? Para mim. Eu ainda não tinha ido, porque, como vocês sabem, eu não estava podendo andar, né? Mas agora dá para mim ir já. Aí hoje eu vou, né? Estou aqui muito ansiosa para ir comprar esse presente, tá certo, Luciana? Aí eu estou indo agora, espero que vocês gostem. Quando eu chegar, eu mostro a vocês o que é o presente. Vou deixar vocês aí tudo em curioso. Para saber o que é esse presente, tá certo? Aí quando eu chegar, aí é que eu vou abrir. Mas, Bruno, eu vou esperar a Bruno chegar para a gente abrir junto, né? E a gente mostra para vocês, tá certo? Desde já, quero estar agradecendo a minha amiga Luciana. Muito obrigada, Luciana. Que agradeço do fundo do meu coração, minha amiga. Estou muito feliz com o seu presente, pode ter certeza. Muito ansiosa, né? Eu estava contando os dias para que eu pudesse ir até a rainha para mim estar comprando esse presente. Aí, graças a Deus que chegou o dia, né? Minha gente. Ave Maria, eu estava muito ansiosa. Graças a Deus. Aí eu estou indo lá e quando eu chegar, como eu disse, eu vou abrir junto com a Bruna para mostrar a vocês. Também quando eu chegar, pessoal, na hora de abrir o presente, aí eu vou estar mandando uns abraços, tá certo? Que acho que foi mais ou menos duas ou foi três pessoas que me pediu abraços no último vídeo que eu fiz. Aí como eu não tinha postado mais vídeos, né? Aí eu vou mandar hoje, tá certo? Aí quando eu chegar, eu mando os abraços que agora eu já estou de saída e não vai dar tempo eu pegar os nomes, tá certo? Aí você fica aí esperando, você que me pediu o abraço. Que quando eu chegar da rainha, eu vou estar aqui mandando. E bora para o vídeo de hoje. Pronto, pessoal. Cheguei da rainha. Bruno também chegou da escola, não foi, Bruno? Oi, pessoal. Aí, gente, eu não mostrei para vocês lá que a corrida foi meio grande, aí não deu para me mostrar, né? Aí, vou mostrar meu presente para a minha amiga Luciana, né? Do canal Receita da Luciana. Mandou para mim, ela mandou o dinheiro para mim comprar, aí hoje eu fui na rainha e comprei. Eu vou lá estar mandando uns abraços, né? Que ficou para me mandar, mas no começo do vídeo, como eu falei, não deu tempo de pegar o nome. Aí, eu fui lá no vídeo, né? O último vídeo que eu postei e peguei o nome para estar mandando. Eu vou estar mandando, gente, um abraço hoje para a minha amiga, né? Nalva Aguiar. Ela é lá da Bahia. Ela é prima de Dona Dozinha. Quero estar mandando também um abraço para a Dona Dozinha, tá certo? Um grande abraço, Nalva. Um grande abraço, Dona Dozinha. Um abraço para a Célia Cardoso. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá certo, Célia? Um abraço, minha amiga. E quero estar mandando um abraço, né? Um grande abraço bem forte para todos vocês, meus inscritos, meus amigos, minhas amigas, tá certo? Abraço para todos vocês. E agora, vamos para o presente, que eu sei que vocês estão aí ansiosos, né, Bruna? Para ver o que é. Gente, está aqui o presente que a amiga Luciana mandou. Eu comprei hoje, né? Graças a Deus. Deixa eu terminar aqui, deixa eu mostrar aqui, gente. Tem umas panelas. Bruna me deu a chaleira, não foi, Bruna? Foi. Aí, ela disse, Rosana, Bruna deu a chaleira e Rosana ficou tão feliz com a chaleira. Eu vou mandar o dinheiro para ela comprar umas panelas, né, para ficar tudo novinho. A chaleira e as panelas. Ela disse, para mandar de lá, onde ela mora, ela disse que ia demorar muito e tudo. Aí, ela disse, fica mais fácil. Eu vou mandar o dinheiro e aí você compra. Aí, eu disse, tá certo. Aí, ela mandou e hoje eu comprei. Tá aí, minha amiga Luciana, a coisa mais linda do mundo. Estou muito feliz, né, Bruna? É. Comprei minhas panelinhas. Olha, gente, sim, deixa eu começar aqui. Comprei o cuscuzelo, né? Porque a Bruna comprou a chaleira, tem que ter o cuscuzelo também, né, Bruna? E o meu está do fogo de lenha. Eu vou deixar ele só para o fogo de lenha. Essas aqui, vai ser só para o gás. Aqui, ó, cuscuzelo. Elas são todas da mesma marca da chaleira que a Bruna comprou. Não foi, Bruna? Da mesma marca. Acabou lá para vocês verem. Vou logo tirar da bolsa, não é, Bruna? É. Aí, gente, deixa eu tirar aqui logo. Essas caçarolas, eu vou mostrar a vocês. Essa aqui, é não, é mais pequena? É do mesmo tamanho, né, Bruna? Uhum. Deixa eu tirar a mão da bolsa, que fica mais fácil para eu mostrar para o pessoal, né? Uhum. Ó, gente. Eu comprei, gente, porque assim, a velha gente compra o jogo, aí o jogo sempre vem com cinco panelas, né? Aí, eu comprei as cinco. Agora, eu não comprei. Não tem aquela mais pequenininha, pequenininha. Aí, no lugar da mais pequenininha, eu comprei duas de um tamanho só. Ó, por quê? Porque é o tamanho que eu mais uso aqui. Aí, eu nem queria comprar, assim, muito brandona demais, porque aqui em casa a família é pequena, só é nós três, né? Eu, Bruna e Jadielson. Aí, as panelas grandes, fica perto da comida dentro. E pequenininha demais também, é só para muita pouca coisa. E assim, ó, essas aqui, ó. Serve para fazer macarrão, arroz, né? Essa daqui também, torrar uma carne. Essa daqui, já quando tiver mais gente, a pessoa, ou uma galinha de capoeira, quando a gente vai torrar, que precisa ser maiorzinha, né? Aí, eu comprei assim, ó, as variadas de tamanho. Aí, comprei essa. Essa é a maior. Ó, essa é a maior. Aí, comprei duas desse tamanho aqui, ó. Duas de uma só. Tá vendo? São lindas, né, Bruna? Pronto. Aí, comprei duas desse tamanho. Porque esses tamanhos, gente, daquilo eu disse, é a massa que eu uso, né, Bruna? Que as minhas veinhas são assim, mais ou menos desse tamanho, né? Não tem um panelo, um panelo. Para dizer que eu não tenho, eu tenho duas ali grandes. E é difícil usar, né? Pronto, o cuscuzeiro, as cinco panelas. Aqui, ó. Sim. E essa, comprei. Essa aqui, vamos supor, que é o jogo, né? Que vem cinco panelas. Aí, essa aqui, eu gostei muito também. Tanto do tamanho, como do modelo dela. Aí, eu disse, eu vou comprar uma assim, que é bom também para torrar a carne, gente. Ó, é. Ela é bem boa, né, Bruna? É. Cabe aqui uma galinha tranquila. Cabe é um tapão aqui dentro, né? Não, amor? É. Olha, gente, né, linda ela? Uma beleza. Aí, está aqui com a tampa e a bolsa que vem, né? Deixa eu mostrar a vocês. Eu vou abrir. É isso aqui. Sim, gente. E ainda tem outra novidade de quebra. Ainda comprei, olha. Ainda deu para comprar esse caneco de alumínio, gente. Um caneco muito bom. Olha, né, Bruna? Mostra aí. Olha. Um alumínio bom, gente. Que a pessoa bebe água. Pessoal, a gente, com a sede, né? Pegar um caneco desse de alumínio e beber água, a água já é fria, né? E com um caneco desse, chega e gela. E quando a água é geladinha, que não é muito gelada, de doer os dentes, minha gente do céu. Eu gosto de conversar, né, Bruna? Minha gente do céu. Uma água é assim. Muito gelada. Não mata a sede, não. Chega e dói nos dentes. Mas uma água frinha, que não seja muito gelada. E nem também esteja quente, né? Tem que ser ela bem fria. Aí aqui do caneco chega e soa. Aí tu chega e dá vontade de beber água. E agora falando, deu-me sede, Bruna. Aí eu vou lavar ela amanhã, né? Lavar elas tudo. Pronto. Aí comprei esse caneco. Essa panela. Agora eu vou abrir isso aqui pra vocês. Dá as cinco, né, Bruna? É. Deixa eu abrir aqui. Pra nós mostrar. Tem que abrir e mostrar, né, Bruna? É. Não, pessoal de rosana, mulher. Tu nem mostra essas panelas direitinho. E assim eu vou abrir pra mostrar, né, não? É. Tudo direitinho. Olha aqui. Ó, gente, como ela é. Tá vendo que é um tamanho bom, né, Bruna? Uhum. Não é pessoal, né? Um tamanho bom. Olha. Aí vem com a tampa e espia. Que coisa linda. Espia mesmo, né, não? Olha. Olha, Bruna, a diferença não é das minhas pretas? A diferença é das minhas pretas. Aí essa daqui é o mesmo tamanho. Eu, Bruna, uns pratos com duro, mulher. Uhum. Isso é a cor. Chega. Deixa eu ver aqui. Não é linda, né? É. É muito bonita, minha gente. Demais, hein? Olha, dá conta até. As panelas com as tampas, né? Tudo cabe direitinho, né? Que nem as panelas que eu tenho aí com as tampas. Umas passam do tamanho da panela e a outra tinha pra cair dentro da panela. Uhum. Pensa na resenha. Pronto. Essa daqui é a mais pequena. Oxe, tá no tamanho jóia. Escolhi bem. Não foi, Bruna? Foi. Deixa eu começar bem aqui. É um prático bem seguro. A pessoa, quando eu pego, eu penso que vai rasgar agora. Rasga. É um prático bem seguro mesmo. Olha. Olha. A más pequena. Tá vendo? Oxe. Viu, Bruna? Dá pra fazer macarrão, né? É. Porque o macarrão sempre é mais pouco. E o arroz dessa. Não é? Uhum. Uma carne assim. Quando a gente vai torrar assim, vamos supor, um miudinho. Botando essa, né? Uhum. É muito bom o miudo de galinha. Né, Bruna? É. A tampa. Olha. Que beleza. Joinha. Né, não? É isso. Vou mostrar, fazer o vídeo, mostrando o pessoal minhas panelas. Que a amiga Luciana me presenteou. Olha. A outra. É linda, Bruna. Uhum. Como é bonita, né? Uhum. Aí a grande. Vamos abrir, né, Bruna? Agora a grande. É. Chega. Olha. Essa. Tá vendo, minha gente? Que é um tamanho bom. Não é não, Bruna? É sim. Oxe. Olha que chique. Ah, que beleza. Essas aqui vai ser só por gás. Essas daqui não é pra ver fumaça de fogo de lê. Nem de longe. Uhum. Imagina botar ela lá em cima do fogo, hein, Bruna? É. É. De armerilha. Olha. O cuscuzero, pra fazer cuscuz. Que aqui nós fomos por cuscuz, hein, Bruna? É. Olha, que chique, né, Bruna? Uhum. Aqui é a tampa. Virou. Acho que foi no balde da moto. Olha. Né? Uhum. Cabe, eu acho, um quilo de massa aqui quase. Não cabe? Ele é bem grandão. Olha. Aqui é a peneirinha. Agora falta só lavar e fazer o cuscuz. E quando for inaugurado, nós mostramos, né, Bruna? É, sim. Fazendo cuscuz, cozinhando nas panelas novas, né? É. Aí nós vamos ter várias novidades agora, hein, Bruna? Vamos cozinhar nessas panelas. Pronto. Aí tá aqui. Essas aqui vocês já viram, né? Deixa eu tampar tudo direitinho. Tá aí o caneco. Olha. Olha só, gente, que beleza. Deixa eu botar as pequenas na frente, né, Bruna? Não, agora eu não tomando de conta, nem as pequenas ninguém lhe. Uhum. Olha. Depois tu arranca o prástico, né? É. Que tu sabe, que eu não sei como é que arranca. E da chaleira eu já tô arrancando, não foi? Foi. Pronto, gente, tá aqui minhas panelas. A coisa mais linda do mundo, né? A chaleira tá aqui, olha. Em café, né, Bruna? É. Eu cortei a cadeira, minha gente, tá aqui da mesa, pra ficar bom. Didi ia mostrar as panelas a você, porque a cadeira toma de conta, né, Bruna? É. E quando precisa que não toma o cotovelo na cadeira. Pronto, gente, tá aqui, eu compartilhando com vocês, né, esse lindo, maravilhoso presente que eu ganhei da minha amiga Luciana. Mais uma vez, Luciana, obrigada de coração, tá certo? Minha amiga, amei, amei meu presente, minhas panelas. Vou ter muito cuidado nessas panelas, viu, Luciana? Eu não vou botar lá no fogo de lenão, né, Bruna? É. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô aqui mais, Bruna, encantada. Da hora que eu cheguei no mercado, coloquei minhas panelas. Muito obrigada, gente, por tudo. Pelo carinho, né, que vocês sempre têm por mim. Eu agradeço do fundo do meu coração, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o que, Bruna, aí, pra nós. Ô, joinha. Muito bem, deixa aí o joinha, gente. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.